Hoje a noite está tão bela Essa brisa que me leva a viajar E as estrelas no mar são pra te encantar Pra te encantar Olhando para o céu Vejo que o mundo é tão belo O seu olhar veio pra me conquistar O seu olhar veio pra me conquistar Hoje eu quero estar com você Hoje eu quero estar com você Na luz do luar Te encontrar Cantar e ser feliz Ser feliz Hoje eu quero estar com você Hoje eu quero estar com você Na luz do luar Te encontrar Cantar e ser feliz Ser feliz Vejo a paz fluir no seu olhar Estamos prontos para mergulhar Você é a flor mais bela É como um sonho É como um sonho Na primavera Hoje eu quero estar com você 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 Na luz do luar Te encontrar Cantar e ser feliz Ser feliz Estou feliz É como um sonho Estou feliz Estou feliz Estou feliz Obrigado.